Em Santo André, no ABC, moradores do Novo Pinheirinho pedem ajuda. A chuva provocou a destruição de barracos da ocupação e as famílias perderam vários objetos. Os moradores precisam de doações, como lonas e colchões. Acompanhe na reportagem de Talita Gale. Quando começou a chuva na segunda-feira, como foi? Olha, foi muito rápido. Começou a escurecer. A tomação até que não ia chover. Só foi um... De repente, veio rapidão, a pessoa começou a correr, tentar salvar alguma coisa. Não deu tempo. Daí a maioria dos barracos foram destruídos nesse dia? A maioria. Sobrou, acho que uns 10 barracos, 12 no máximo, sem entrar água. Esse daqui é um dos barracos que foi afetado pelas chuvas. Ele já está sendo reconstruído, eles colocaram essa primeira camada de plástico, mas falta lona, que é o que está difícil de conseguir. Aqui dentro dá para ver o teto, ele caiu com a chuva, eles estão remontando com madeira agora. Quando deu a chuva, a prefeitura veio aqui e distribuiu o cobertor, o lençol e esse colchão. Prestaram assistência legal assim para a gente. A gente não pode negar isso. Mas a gente está precisando que resolva logo essa situação nossa aqui. Nosso objetivo não é ficar aqui nesses barracos, é a gente ver se dá certo logo e a gente consegue sair com o bolso de aluguel para construir, começar a construção. Porque quando o sol não se segue, a gente fica torrando dentro dos barracos. Toda vez que escurece, o pessoal vai começar a ficar desesperado. Já começa a se reunir, já para ficar de prontidão ver o que vai acontecer. A maioria dos barracos são cobertos com essa lona preta. Daí quando chove, como a gente pode ver aqui, ele fura inteiro. E daí danifica a cobertura aqui do barraco. O que aconteceu aqui nesse barraco? Olha, o dia da chuva aqui, quando começou o granizo, nós tentamos até socorrer a mulher que ela estava desesperada aqui, né? Mas não deu tempo. Foi coisa de dois minutinhos, já caiu tudo. Molhou tudo aqui dentro, né? Molhou tudo, tudo, televisão que ela tinha, molhou tudo, molhou tudo. Eu, no meu caso, eu vim para cá porque eu fiquei desempregada, eu tive que abrir mão dos meus filhos. Meu ex-marido não aceita, ele está aqui, nem eu. Nem eu quero que eles passam o que eu estou passando. É dia de chuva, chove em cima de você, você tem que sair correndo. Muita gente perde muita coisa aqui dentro. A gente está sofrendo aqui para ver se resolve isso logo. Tem que resolver logo, né? Porque se não resolver, a gente vai ficar. A gente é guerreiro, a gente vai ficar. Mas não é fácil. As famílias do acampamento Pinheirinho de Santo André estão precisando de doação de lonas para a cobertura dos barracos e colchões. Para doar, o telefone de contato é 94917 2932. O endereço da ocupação é Travessa Capitania, no bairro Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Sem entrar no mérito da ocupação, dá ou não dá uma dó no coração quando a gente vê pessoas passando o que estas estão passando. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Santo André informou que foi feito um atendimento emergencial às famílias do Novo Pinheirinho. Assistentes sociais entregaram colchões, cobertores e também marmitex. 71 famílias foram cadastradas e a Prefeitura estuda um aluguel social para os moradores. Mas como a gente viu, qualquer pessoa pode ajudar e você pode ser uma delas.